Angola, Congo, Benguela, Monjo, Lucca, Vinda, Vina, Quiloa, Rebolo Aqui onde estão os homens? Há um grande leilão Dizem que nele há uma princesa a vendar Que veio junto com seus fugidos Acorrentados no carro de pôr Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Angola, Congo, Benguela, Monjo, Lucca, Vinda, Vina, Quiloa, Rebolo Aqui onde estão os homens? De um lado cana de açúcar Eu quero ver, eu quero ver Do outro lado café e sal Eu sinto um Senhor em Santa Luz Vendo a colheita do alto branco, 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 branco Sinto um Senhor em Santa Luz Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Quando o zumbi chegar O que vai acontecer? O zumbi é o senhor das guerras É o senhor das demandas Quando o zumbi chega É zumbi, é que manda O zumbi é o senhor das guerras É o senhor das demandas Quando o zumbi chega É zumbi, é que manda Eu quero ver, eu quero ver 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 Zumbi é o senhor das caras Eu quero ver, eu quero ver